Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Não, não, não. Eu não quero ficar me desculpando. Amandinha, o que tá acontecendo? Você tá chorando, minha filha. Tira a pepetinha da boca, tira. Mamãe, aconteceu uma coisa. O que que aconteceu, Amandinha? Fala pra mamãe. Eu joguei que lá na escola que eu já tudo tava rindo de mim. Mas por que, Amandinha? Que elas estavam rindo de você? Você contou alguma piada? Não, mamãe. Ah, então você fez alguma coisa engraçada. Que bem, não, mamãe. Então o que aconteceu, Amandinha? Elas estavam rindo de mim porque meu cabelo é de pássico. Ah, Amandinha, de novo com isso? Senta aqui, minha Amandinha. Vem cá. Ah, mamãe, meu cabelo é de pássico e eu não quero. Amandinha, olha só. Todo mundo é diferente um dos outros. Cada um é bonitinho do jeito que é. Mas, mamãe, eu queria balançar meu cabelo no vento. Eu tenho... Chua, chua, chua. Balançar muito meu cabelinho. Eu já tenho cabelo de pássico. Amandinha, mas seu cabelo também balança bonitinho. E eu queria ter piolho também. O que, Amandinha? Você queria o quê? Ter piolho. E cabelo de pássico, piolho não gosta. Amandinha, ter piolho não é legal. É sinal que o seu cabelinho está sujo e tem que cuidar. Ah, mas a mamãe vai bater o cabelo de verdade até o piolho eu queria. Ah, Amandinha. O que a mamãe pode fazer? Você nasceu assim. Você tem cabelinho de plástico, mas é tão bonita quanto as suas irmãs. Mas eu acho que ela não sou tão bonita quanto as coleguinhas das caras. Peraí, mamãe, peraí, peraí. Tá, Amandinha, o que você vai fazer? E fala aqui que a criança... Ei, criança! Ah, você aqui nesse cantinho, eu te conheço. Então você não é minha criança. Pra ser minha criança, tem que se inscrever aqui no nosso canal. Corre aqui, então se inscreve e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz. Mas eu achei toda aqui, todas as quianchinhas lindas. Vocês acham assim, por acaso, que eu sou bonita? Claro que acham, Amandinha. Eles acham você muito fofa. Mas eu tenho cabelo de páscoa. Vocês de casa tem cabelo de páscoa? Tem? Acho que não, Amandinha. Ah, mas eu queria ter cabelo de velho, porque eu queria ter piolho. Eu queria ter piolho! Ai, crianças, e agora o que eu faço? A minha Amandinha queria tanto um cabelo de verdade. O que eu devo fazer? Hum, já tive uma ideia. Eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui que sirva pra minha Amandinha. Deixa eu ver o que eu tenho aqui que pode servir pra Amandinha. Bem, isso aqui não vai servir, não vai fazer diferença. Deixa eu ver aqui embaixo. Hum... É, não tem nada aqui que vai servir, que a Amandinha vai gostar. Deixa eu ver nessa gavetinha. Aqui também não. Ai, meu Deus. Como é difícil ver uma filha chorando. As mamães sempre querem agradar as filhas. Mas, olha só, agora que eu me lembrei que eu comprei esse lacinho. E é mesmo pra Amandinha, porque ele tem cabelo. Ai, a Amandinha vai adorar. O que vocês acham, crianças? Eu acho que eu vou colocar esse lacinho na Amandinha. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Hum, nada de bom aqui. Deixa eu ver na próxima. Ah, eu tenho esses cabelinhos também. Vem, são todos coloridos. A Amandinha vai gostar. Mas como eu vou colocar isso no cabelo da Amandinha? Deixa eu pensar aqui. Hum, já sei. Eu vou colocar essa faixa aqui no cabelinho da Amandinha, porque ela vai me ajudar a segurar aquele outro cabelinho colorido na cabeça da Amandinha. Amandinha, mamãe, tem uma surpresa. Já achei, mamãe, você pegou o piolho da minha amiguinha da escola e botou na minha cabeça. Não, Amandinha. E calma, ó. Um dia, quem sabe, você pode pegar piolho, Amandinha. Ah, que é lá, mamãe. Quando eu tiver um cabelo de criança de verdade. Você já tem um cabelo de criança de verdade, meu amor. Mas a mamãe vai te ajudar hoje. Ah, então tá bom. Mas primeiro você tem que escovar os dentinhos e tomar o seu café da manhã. Tá bom, mamãe, eu topo, eu topo. Vamos lá, então. Primeiro vamos escovar esses dentinhos e você tá com um bafinho de bode, hein, Amandinha. Tá bom, mamãe. Pronto, vem cá. Faz assim. Vem cá. Escovando de cima. Ih, mamãe. O que foi, Amandinha? Como que você vai resolver meu problema? Você não trouxe uma caixa de piolho? Não, a mamãe não trouxe uma caixa de piolho, não. Mas a mamãe vai resolver o seu problema assim mesmo. Ah, sim, eu gosto. Prontinho. Vem cá, secar essa boquinha. Pronto, mamãe. Agora eu vou papar? Vai sim, tomar seu café da manhã. Olha aqui, Amandinha. Senta aqui na mesinha. Tá bom, mamãe. E vai ter papar, né? Olha só, Amandinha. Hoje tem cereal da Shimmer and Shine. Que legal, mamãe. Isso é de chocolate? É sim, Amandinha. É de chocolate. Mamãe vai colocar um pouco aqui no seu pratinho. Um pouco não, mamãe. Vai colocar muito. Calma, Amandinha. E olha só, esse cereal da Shimmer and Shine vem com uma figurinha super fofinha. Olha só como é fofa. Vou deixar aqui e a mamãe vai abrir pra você, Amandinha. Tá bom, mamãe. E tá gostoso, né? Tá, Amandinha. Hum, o cheirinho tá muito bom, Amandinha. Ah, mamãe. Eu imagino que tá uma delícia. E tá mesmo, Amandinha. Você vai adorar esse cereal da Shimmer and Shine. Hum, o cheirinho bom tá vindo aqui. Isso mesmo, Amandinha é bocão. Toma, Amandinha. Hum, que gostoso, mamãe. Me dá mais. Vou te dar, Amandinha. Calma, toma aqui. Outro. Hum, que delícia de cereal, mamãe. Eu adorei. Me dá mais um, mamãe. Já vou te dar mais um. Hum, toma. Mais um saindo. Hum, mas mamãe. Oi, Amandinha. Fala. Eu tô com o pé já mesmo de ver você botando meus piolhos. Ai, Amandinha. A mamãe já falou que não vai botar piolho em você. Eu vou fazer outra coisa. Hum, que cheirinho lá que a mamãe vai apontar hoje. Eu só espero que não cheja nenhuma marmota. Calma, Amandinha. Não é nenhuma marmota. Vem cá. Senta nessa cadeirinha aqui, que essa aqui é melhor pra mamãe. Senta assim, viradinha. Mas, mamãe, eu não posso ver nada. Não, Amandinha. É uma surpresa. Deixa eu pentear aqui o seu cabelo. Hum, penteando meu cabelo de páscoa. Que nem pior do que, né, mamãe? É sim, Amandinha. Olha, esse aqui, criança, é a primeira coisa que eu vou colocar na Amandinha. Deixa eu ver, mamãe. Não pode, Amandinha. É surpresa. Calma. Mas, mamãe, tem uma tirada. Isso não tem nem cabelo. Calma, Amandinha. Eu vou resolver o seu problema. Olha só, crianças. O problema da Amandinha sendo resolvido. Será que vai ficar legal? Vamos lá, hein? Eu choqueli e achar bem que marmota e acha que a mamãe tá apontando. Calma, Amandinha. Você confia na mamãe? Confio? No checho eu devo confiar. O que vocês acham? O que acha? Amandinha. Eu acho que as crianças pensam que você deve confiar na mamãe. Hum, checho. Ai, mamãe, eu fico desconfiada de confiar assim quando é meu cabelo de plástico. Calma, Amandinha. Você vai gostar da surpresa. Ah, então tá bom. Mas eu quero ver que eu vou gostar mesmo, hein? Vai, Amandinha. Você vai adorar a surpresa, né, crianças? Eu acho que as crianças de casa já estão até gostando da surpresa. Ah, mamãe, assim eu espero, né? Porque eu já não quero mais não ter piolho, mamãe. Todo mundo tem seus piolinhos na cabeça. Tem um piolinho, dois piolinhos, tem piolinho e eu não tenho nenhum. Mas só manda mesmo pra querer ter piolho, né, crianças? Você de casa, amiguinho, você não quer ter piolho, né? Porque piolho coça a cabeça e fica também com o cabelinho sujo. Calma, Amandinha. Ainda falta o toque final. Mas vem cá. Se vira aqui um pouquinho. Tá, mamãe? Eu só quero saber o que você tá apontando. Calma, Amandinha. Já, já você vai saber o que a mamãe tá aprontando. Tá bom, mamãe? Olha aqui, Amandinha, o que a mamãe tá aprontando. Mamãe, mas é cabelo de verdade. É sim, Amandinha. Tem mais cabelo na sua cabeça que a mamãe colocou. Oba, oba. Eu já posso pra escola pegar piolho. Amanda, só quer o cabelo pra pegar piolho? Não, mamãe, também quero pra abalanchar. Tá bom, então. Deixa a mamãe colocar aqui, ó, na sua florzinha. Olha aqui, Amandinha. Deixa eu ver, mamãe. Mamãe, como eu tenho cabelo. Gostou, minha Amandinha? Ai, não é pra me gambar, não, sabe? Mas agora eu tenho um monte de cabelo. Olha aí, ó. Chá, 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 chá. Mas pera um pouco. Tá faltando uma coisa, um piolho. Ei, vou cheio de casa. Você me empesta, assim. Por acaso, um piolhinho? Quê? Ah, você tá sem piolho no momento, né? O que eu vou fazer pra ter cabelo de verdade? Encher um neném de verdade. Eu tenho que arrumar os piolhinhos. Já sei. Vou pedir pra minha irmã empestada. Oi, Lili, tudo bem? Amandinha, o que aconteceu com o seu cabelo de prástico? Ai, agora eu não tenho mais cabelo de prástico. Eu tenho cabelo de neném de verdade. Mas neném de verdade tem cabelo verde, rosa, lilás. Mas, Lili, o Juli, a lancha, eu sou um neném bem diferente. Tenho cabelo diferente. Ah, tá bom, amandinha, mas o que você quer? Você é assim, por acaso. Hum, já vi que a amandinha já vem com uma armota pro meu lado. Vai querer meu papá. O que você quer, amandinha? Você é assim, por acaso. Teria um piolho pra me empestar? O quê? Um piolho? Pra que você quer um piolho, amandinha? Pra eu ser neném de verdade com cabelo de verdade, Eu tenho que pegar piolho. Ai, amandinha, eu não tenho piolho. Porque se eu tivesse, eu tava desempelada. A mamãe cuida do meu cabelinho pra não ter piolho. Você não sabe que a mamãe cuida do nosso cabelinho Pra gente não ficar com piolho? Hum, entendi. Tá bom, então eu vou pedir o piolho pra outra pessoa, Já que você é pondula. Agora vê se pode, que acha? Ei, primas, onde vocês estão? Eu não vejo ninguém. Oi, pima amoreguinho, tá tudo bem com você? Tá sim, amandinha, com você. Comigo tá sim, mais ou menos. Por quê? Porque você é enfeitada e feita uma árvore de Natal? Hum, que babado, hein? Não, pima, eu não tô enfeitada e feita uma árvore de Natal. A mamãe colocou cabelo em mim, agora eu não tenho mais cabelo de páscoo. Ah, entendi. Ô, pima, que foi, amandinha? Já vem com marmota? Não, essa gente é toda desconfiada. Você podia, assim, por acaso, me emprestar um piolho? Mas, prima, eu não tenho piolho. A minha mãe, moranguinho, cuida do meu cabelo. Ah, e agora que eu tô vendo também, pima, você também tem cabelo de páscoo. Cabelo de páscoo não pega piolho. Tchau, gente, vou cuidar da pessoa. Hum, 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 hum. Iume, que bom te ver por aqui. Amandinha, você me vê por aqui todo dia. Você esqueceu que vou ser a minha irmã? Não, mas você podia me fazer uns favor. Que favor, amandinha? Eu não vou pra cozinha cozinhar pra você. Eu não vou fazer papia porque eu não sei. Eu já tô dando tchauzinho. Calma, Iume, não é isso não, Iume. E o que é, amandinha, agora que você quer apontar? Eu queria, sim, uma coisa Eu tô vendo, achei que você é uma criança Que tem muito cabelo, né, Yumi? É, eu tenho muito cabelo Quando eu saí lá da caixa, já achei Você tava cholando, jolando no shopping Aí a mamãe foi lá e comprou você com cartão de crédito, né? É, isso mesmo E você já veio com muito cabelo Isso, Amandinha, eu vim com muito cabelo E você sabia, sim, que eu vim com cabelo de páscoa? Cala, Amandinha, mas eu tô vendo agora Que você tá com os cabelos muito chidosos, né? Sim, a mamãe arrumou pra mim Mas só tem uma coisa que a mamãe não arrumou O que, Amandinha? Um pente? Não, foi um piolho Piolho? Mas pra que você quer piolho, Amandinha? Só é que ancha neném de verdade Quem já pegou piolho E eu nunca peguei piolho, porque meu cabelo é lá de páscoa Ah, tá E qual é isso que eu posso te ajudar, Amandinha? Você podia me emprestar um piolho seu Ah, hoje, Amandinha, eu não tenho piolho, não E onde foram parar seus piolhos? Não, Amandinha, olha só Quando a gente pega piolho lá na escolinha Ou de algum amiguinho A mamãe cuida do nosso cabelo E a gente nem tem piolho mais Ah, tem Então a mamãe já cuidou do seu cabelo também Tirou todos os piolhos, né? Isso mesmo, Amandinha Tá vendo aí que ancha como essa vida é cruel Eu consegui arrumar um cabelo de neném de verdade Que a mamãe fez pra mim Mas ninguém quer me impedir de dar um piolho Mas eu vou continuar por pulando o piolho por aí Mas, gente, não vai rapando fora do meu vídeo e não dá like não, hein? Tem que dar like aqui E um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau